A lei tem que ser aplicada contra todos, por uma justiça imparcial. Alguns tucanos acabam de ser presos e é assim que tem que ser a lei. A justiça não pode prender uma facção criminosa e deixar outras facções criminosas roubando o país. É preciso que atue contra todos. Sou candidato a deputado federal 4001 e tenho consciência de que uma das funções do deputado é exatamente a fiscalizatória. Nós temos que fiscalizar a aplicação igualitária da lei contra todos. Alguns membros do PT já foram para a cadeia, agora é preciso que a justiça atue com igualdade contra todos. Também gente do PSDB, do PP, do PMDB. O próprio Temer é um forte candidato à prisão em breve, logo que terminar o seu mandato. Assim que a justiça tem que funcionar, igualmente contra todos, erga homines. E o parlamentar serve exatamente para fiscalizar. E eu, particularmente, com o nosso movimento ético, tenho liberdade e condições de estar fazendo essa fiscalização concreta, porque fui promotor, juiz, advogado, delegado. Então, temos experiência suficiente para estar cobrando aquilo que é justo, que é o correto. Ladrão, roubou, devolva o roubado e, além disso, tem que ser investigado e, se o caso, tem que ir para a cadeia. Essa é a nossa função. A sociedade quer isso de nós. Nós estamos prontos para cumprir isto. Candidato a deputado federal 4001, avante, avante. Quer fazer parte da nossa campanha? Escreva agora. Nós temos o nosso WhatsApp interativo. Você já vai receber informações muito importantes imediatamente. Avante, avante.